Está aberta a seleção de entidades privadas sem fim lucrativos interessadas em executar ações complementares de atenção à saúde indígena. A medida beneficia cerca de 650 mil índios que dependem do atendimento em saúde nas 4.774 aldeias do país. Estão previstas medidas para assistência em saúde bucal, vigilância à saúde, incentivo às práticas e medicinas tradicionais indígenas, prevenção de enfermidades decorrentes do consumo de álcool e outras drogas e apoio ao funcionamento das casas de saúde do índio. O edital também prevê o desenvolvimento de estratégias para a promoção do uso racional de medicamentos, sistema de abastecimento de água, saneamento ambiental e apoio ao fortalecimento do controle social na saúde indígena. As organizações interessadas devem comprovar capacidade técnica e administrativa para realizar as ações complementares de saúde aos povos indígenas. Outras informações pelo endereço eletrônico.